Olha a ruína. A ruína é de morte. E a leona. Olha só, ei, ei. Vai, leva tudo, tudo, tudo. Isso, isso. Pede em nossa abarrão principal e apoio. Obrigado, gente. Segurança. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha! Olha! É, quanta mulher! Que engraçado, né? Uai! Ah, isso que de batido, Deus! Estava! 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 Ai, eu sou baixinho! Estou engraçado, né? Estava engraçado, né? Vai! 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 Lindo! Seventina! 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 Sou defenso! Sou defenso! Acho que já foi! Acho que ele tem que fazer isso, hein? Ah! 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 Pronto! Tem que fazer isso! Tem que fazer isso! É que eu registrei! Meu Deus! Mala! Mala! Abre! 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 Cefentínio, 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 cefentínio! Só defeito, só defeito, só defeito! E vem, vem, vem! A CIDADE NO BRASIL 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 Vai neles, vai neles Senta o dedo Atenção, fumaça 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 Fumaça Atenção, 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 fumaça Fumaça Atenção, 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 fumaça Fumaça Atenção, 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 fumaça oi 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 oi